A festa de aniversário foi realizada no salão de um hotel de Salvador, que foi pequeno para tanta gente. A comemoração começou com a interpretação do hino ao Senhor do Bom Fim. A cantora, Cristina Sorrentino, emocionou o avô e o neto. A família toda estava presente. O pai, o presidente da Rede Bahia, Antônio Carlos Júnior, a mãe, a mulher de ACM Neto e a avó, Dona Arlete. Todos acompanharam as homenagens que o jovem parlamentar recebeu de diversas entidades. Para mim é uma homenagem que toca muito meu coração e que me dá mais entusiasmo para continuar lutando pelo nosso Estado no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto